E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Esse é K.O. Roubou os fios da árvore. Quero saber qual árvore roubou. Essa é a queixa. Essa é a queixa. Cabelo louro pra poder combinar com a barbicha. Esse é o que eu falei que é, mas não leva pro coração. Você sabe que isso é batalha, isso é improvisação e sabe que é só gastação. Essa é a queixa. Cabelo louro. Aqui tem K.O. Meu cabelo louro é pra combinar com você que amarelou. Cê só faz gracinha, cê só faz gracinha o tempo inteiro. Que árvore eu roubei foi com a árvore do meu dinheiro. Cê quer fazer? Não, que eu vou te explicar. Pode falar do meu cabelo, mas antes de falar cê tem que pagar. Cê tá ligado na improvisação. Deixa só eu te passar a visão. Eu poderia até pagar, mas já tô pagando. O cabelo da Joaltão. O cabelo da Joaltão sabe como é que é. Seu cabelo tá legal, pare pra meu pé. Tô aqui, agora eu vou te explicar. Não proceder. Não tem Joaltão. Não usa o nome dos outros pra se enaltecer. Fechou? Porque eu vou te explicar aqui no free. Não tem Joaltão. Tem só a queixa. Dois MC. Eu sei que são dois MC, mas você não tá entendendo nada. Eu falei da Joaltão. É porque uma mina do rap tem que ser lembrada. Você tem que pegar a visão. Mas é só pra parar pra pensar. Se eu tivesse falando do magrão, aí você ia me criticar. Eu vou te explicar que é hipocrisia. Cê não falou pra isso e eu te explico aqui nesse dia. Ah, eu falei pra enaltecer. Como que falou pra de pá? Cê acabou de citar o nome da mina, mas foi só pra debochar. Não foi pra debochar, meu mano. Você não sabe improviso. Por que você não tá ligado, não viu a batalha comigo? Por que? Qual foi? Caralho! O cara do seu bonde tá balançando pra caralho. Beijo no ombro, seu recalco passou longe. Não vi sua batalha. Eu vou te explicar a verdade e não ir crua. É que eu trabalho. Tenho coisa pra fazer do que maratonar. A batalha é sua. Sinceramente, eu te explico aqui na sessão. Eu não tenho tempo, irmão. E pro seu deboche, eu só mostro um dedão. Quem desafiou o Johnny e foi o JP. Semana passada também tá pedindo pra perder. Eu não tô entendendo, mano. Essa aqui é rima improvisada. Vê de colete achando que adianta alguma parada. Não vai ser bala, vai ser rima. Eu vou ver o seu pouco e vou passar por cima. Mas calma que eu não tô de marola. Eu vou parar no seu beijo porque eu não passo em quebra-mola. Como se seu beijo fosse bem pequeno, não é da hora. Falando do meu, mas isso aí não entendeu. É a aldeia, mas eu sou um leão no coliseu. Pronto pra te desmontar, te desafiei. Você ganhou de mim, sim, mas agora eu voltei. Cusã, eu te assistia no vídeo. Então toda oportunidade que eu tenho, vou causar seu homicídio. Vai tentar, porque você não vai causar. Aqui é a aldeia, essa é a parada. É leão do coliseu na aldeia. Leão, nós mata na flechada. Flechada, mas eu entendo que você não rima nada. Por isso que você não tá nesse barco. Então colete a prova de bala, hoje é a prova de arco. Sai fora, não fuga. Tá pensando que eu não é de Ryuga. Meu mano, eu tenho argumento. Pulei mesmo do barco. Tinha um tigre lá dentro. Por isso não tem atitude. Manda o seu coco longe. De tigre, eu sou Tiger Wood. Lá, eu sou bacana. E onde você pede nessa porra? 64 trigama. 64 trigama. Não tem uma porra nenhuma. Meu mano, vai vendo que aqui nada se arruma. Não é Tiger Wood. Mano, no pilha. Eu vou quebrar o seu olho. A bolinha de gude é Tiger Bilha. Tiger Bilha. Por que que cês gritaram? Cês não entenderam nada, por isso não repararam. Gostaram da sua rima fraca? Então já que eu sou Ryuga. Um dá-se desde os outros Rinata. Ó o cara pavou a pôr primeiro. Rá, 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 rá. Pro, 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 pro. Eu tenho um biakugã. Vou ser um sharingão. Porque ganha, confia no flow. É idiota. Por isso agora eu já agrego. Eu desmonto a sua mente. Eu desmonto na frente igual Lego. Eu me carrego. O meu biakugã não tem um ponto cego. Mas ele tem a mania de sempre que vem pra batalhar e enxergar um prego. Que é esse de si. Por esse motivo, mano, eu não sou nego. O engraçado do seu sharingão é que ele tem mania de enxergar ego. Tá vendo, mano, como é que agora eu acabo com o meu oponente? Se ele enxerga ego e tá vendo o gigante agora na minha frente? Acabo contigo, meu mano, sabe que a sua rima foi hilária. Não é sharingão, é rinengão. Na sua mente eu passo uma devastação planetária. Você não tá entendendo qual é arrombado? Eu acabo contigo. Isso aqui é muito verso improvisado. Meu mano, na moral, esse que eu procedei eu sou Itachi. Eu matei toda a minha família. Por que você acha que eu não mataria você? Por esse motivo, eu tô no compromisso. Ele é o Itachi, matou a família. E você se orgulhar disso. Então é por isso, mano, que agora a sua conta zera. Mas você deixou seu irmão vivo. Você vai morrer de onde menos espera você. Você não me matou. Você não parou pra pensar. Eu queria você vivo. Eu deixei você me matar. Deixa eu te falar, meu mano. Nós somos irmãos. Eu matei minha família pra salvar de milhões. Por isso Deus é morto. Ele vai, 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 vai. Ele parece aquele cara que não joga bem no play. Que quando você mexe 3x0 ele fala eu deixei. Eu tô improvisando. Você tem o Rinegan vai ganhar eu Rinegan. É o Rinegan. Você que tá pão-guando e o jurado não tão gostando. Deixa eu te falar. Meu mano, vai se fuder. O que você sabe de melhor eu ensinei pra você. O que você me ensinou? Me ensinou a ter postura. Eu aprendi contigo mesmo a estar nessa cultura. Jurado não tá gostando. Beleza, meu bem. Eu aprendi com você. Se exclusão, desafio também. Um, dois, três, dois, um. Então vamos desafiar. Xarigã e Nebã. Tu bate naquele otário, mas eu amasso a lã. O que é que eu te ensinei? Você tá pão-guando, não é o trem. Usa Suzano e o mais óbvio, nunca confiar em ninguém. O que é que eu te ensinei? Tu me chamas de feio, mano, é mó vacilação. Tua cara é assim mesmo, mas tu tá chupando limão. Muita treta, não tem letra. Rápido, igual cometa. Tu quer me chamar de feio, tem o rascunho do capeta. Eu até falei uma coisa e copa de boca. Todo mundo veio aqui, estudante, se complicou. Última parada que eu falei até me complicou. É porque tua mãe não te pariu, ela te cagou. Ai, cara, sua boca, dona, puta palhaçada. Você que assumiu que tu nasceu de uma cagada. O cão chupando manga, olha o que ocasionou. E esse é o bagaço da manga. Que o cão chupou, vai se fuder. O mundo vai chegando aqui pesado. Que é só pra desenvolver. Rascunho do capeta, que freestyle e moderno. A tua dupla do lado é o mascote do inferno. Mas por isso eu tô rimando. Tu nasceu de o que tiver. É gordo, pernambucano. Então, sinceramente, a rimar repara. Você não é o diabo. Tu só tem a mesma que era. Mas não precisa gritar. É só a punch de se acertar. O mal cagado é o som do seu caminho. Pelo seu tamanzinho. O seu mais ser foi de um peitinho. Tu tá limado, cara. É que eu percebo, amigo. Tô desde cedo. Peitinho, nada. Você que tá freado. Tá se cagando de medo. O cão chupando manga. Mas tem a minha meta. O cão chupou uma manga. E tu não chupa uma bebeca. Não me creio. Tem ninguém rimando na maral. Agora vamos. Pega a visão. Agora eu vou dizer. Eu tenho uma parada que eu vou desenvolver. Eu não chupo buceta. Como tu sabe tanto. A da prima eu sempre beijo gramado. E entro no campo. Tá vendo só tu é o otário. O puta vacilão. Estudante não tem prima. Viu que tu é cuzão. Esse aqui é zero habilidade. Nem com mil reais não custa. Ele perde a virginidade. O que quer falar? Você tá de marola. Você paga mil papo dela. Te paga cinco mil pra tu ir embora. Tá ligado que agora é rimar em raio. Eu não pego a prima do estudante. Porque a sua prima tem a sua cara. Obrigado de coração a todos vocês. Pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários. Top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas. Rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. E aí